E aí galera, Junior Mesher na área pra mais um Destroy Music Now! Se não tiver a dancinha não tem graça né? É isso aí galera, já estamos aí na oitava edição aí do Destroy Music Now Foi muito legal aí a última edição aí com os professores né? Foi muito bem, já está beirando as mil visualizações aí né? Foi muito legal, quero agradecer a todo mundo que participou lá E hoje vamos dar sequência nas entrevistas aí né? Dessa vez apresentando pra vocês aí algumas garotas do Underground Isso mesmo aí vai ser as Minas da Sena! Isso mesmo, as Minas da Sena aí cada vez mais se destacando, aparecendo aí né? Conquistando o espaço aqui na cena E a gente só tem a ganhar com isso E precisamos manter o machismo distante Pra poder crescer ainda mais o movimento das garotas dentro da cena aí né? Ocuparem cada vez mais aí o lugar merecido aí a todas elas também né? Então é isso aí Primeiramente aí quero fazer aí um Uma homenagem aqui pros meus amigos hoje aqui Da Distorção Sonora Mais de cor, fudido aí A do meu amigo lá Moisés Xanxan e Chapolin Grande abraço pra vocês aí Distorção Sonora Noise e core É nóis Bom, vamos lá então Apresentar pra vocês hoje aí as garotas da cena Vou começar falando aí de uma De uma garota aí que eu conheci em 1994 Se eu não me engano Ou antes talvez Em 1993 Tocava numa banda fudida pra caramba Tem bastante material gravado Uma banda chamada Necrose Muita gente deve conhecer aí Lançou vários materiais Inclusive em vinil né? E o papo hoje é com ela Angela Angela Pereira aí Hoje ela é baixista da banda Crot Rot Lá de Do Paraná né? Ela tá morando em Paraná Quando eu conheci ela Lá não morava No Rio Grande do Sul né? Bom, a Angela Foi baixista da banda Necrose né? Juntamente lá com o amigo Jadir Grande abraço aí Jadir O Jadir Quando eu conheci ele Foi em 1995 Aliás foi quando eu conheci Pessoalmente a Angela Também lá em Guaraminim A gente foi tocar lá Só que eu não tinha amizade Com o Jadir ainda né? Então era mais com a Angela A gente tocava contato e tal Daí ele Tava lá sentado Os dois lá no cantinho Lá curtindo o som Daí eu cheguei lá né? Trocar uma ideia com a Angela lá Daí o Jadir Fiquei meio com medo dele Rapaz Parecia um cara bem Meio radicalzão Assim fudidão Assim uma cara de mal Cara Ele é mais Enfim né? Ficou lá E não troquei muito papo com ele Daí eu sempre achei Ele meio o cara Meio assim brabão Mas aí Anos depois Agora acho que foi em 2015 Se não me engano 2015 2016 Conheci ele pessoalmente Voltei a encontrar ele em São Paulo No show em Sorocaba Daí sim Pude ver aí Conversar melhor com ele Conhecer aí a figura Que é um cara super gente boa De bravo não tem nada Na verdade é um gentleman Gentleman Essa é a palavra Cara muito gente fina aí Jadir Grande abraço aí Jadir Precisa se encontrar de novo aí né meu amigo Fazer umas zoeiras na net aí né? Mas estamos aí Mas hoje é o papo aí Com a nossa amiga Angela Então vamos Conhecer um pouco mais aí Vamos deixar ela falar algumas coisas Para nós aí né? Quero falar também que a Angela fez uns Ele estava um cine muito fodido Na época aí Que era o Infernal Sanctum Tem aqui o número 2 O número 3 E o número 4 É um fanzine super bem feitinho Muito bem legal assim Com bastante informação Bastante entrevistas Resenhas Era um dos melhores fanzines da época aí Gostava muito Toda vez que eu recebia o fanzine dela aí Que era certeza de muita informação aí né? Então parabéns aí pelo fanzine também Angela E quando eu estiver fazendo um outro programa Sobre fanzines aí Eu vou mostrar melhor para vocês aí Alguns números aí Tá certo? Então vamos lá Angela Manda a brasa E aí Junior Valeu aí pelo convite Fiquei realmente bem feliz De participar desse projeto aí Que está sendo bem legal para a cena Então Meu pai sempre foi músico Então a gente sempre foi envolvido lá em casa com música Meu pai tinha um conjunto musical que chamava na época E... Desculpa aí o rabo do gato E então Na minha casa sempre teve música Ensaio Barulheira Então A música sempre foi bem presente Assim É... Na minha cidade lá onde eu morava No Rio Grande do Sul A gente não tinha muito acesso A discos Vinis de rock e tal Porque era interiorzão mesmo Mas não sei como Apareceu lá um LP do Metallica É... Metallica Aí eu comprei Era o Master of Puppets E aí começou a saga, né? Gostei Meu pai ficou bem feliz Porque eu estava ouvindo rock E... Eu comecei a ler a Rock Brigade Rock Brigade E... Daí eu vi lá um anúncio do disco do Ratos de Porão O Crucificados pelo Sistema Aquela capa prata Eu encomendei E aí começou tudo, né? Tipo Comecei A procurar cada vez mais Aí depois a gente mudou pra Pelotas Que era uma cidade maior E lá eu conheci os roqueiros, né? Da cidade Eu e o Jadir É... Num primeiro instante Ele... A gente não se deu muito bem Digamos assim E... Mas daí mais tarde Ele teve que se render, né? Aí me chamou pra trocar no necrose E foi aí que o bagulho ficou doido Hoje em dia eu não faço mais fanzine É... Devido, né? A correria aí da vida de adulto Falta de tempo e tal Então... Não rolou mais Na época da necrose Eu tinha o Infernal Sancton Né? E o Jadir tinha o Inferno Zine É... O meu Infernal Sancton Tava no... Número 1 E o do Jadir eu acho que já tinha Dois ou três números Aí a gente resolveu juntar, né? Fazer um único Que se tornou o Infernal Sancton Era um fanzine que dava espaço, né? Pras bandas extremas Pra... A gente fazia entrevista com bandas de fora Que a gente tinha contato na época Fazia reviews dos... Dos EPs, né? Dos Sete Polegadas Tapes É... As entrevistas, né? Como eu já citei E era muito legal Porque... Porque a gente se amarrava, né? Naquela coisa Naquela... Do it yourself, né? Xerox Foto Recortar E fazer isso e aquilo Receber carta Responder Nossa, era muito legal Então... A gente lançou Várias edições Acho que foi até Sétima, oitava Não lembro agora Sei que foi uma época muito legal pra mim Muito importante E... É isso aí Eu só não faço hoje em dia mesmo Por causa da falta de tempo, né? E... Deixa aí pra outras pessoas Contribuírem um pouco pra cena Mas... É muito legal A fanzine E a ideia toda Força aí pra quem faz O Crot Hot surgiu em 2012 Quando eu e a Cintia A gente começou a trocar ideia De fazer uma banda Só que na época Ela tocava no Terrorgasmo, né? E... Quando o Terrorgasmo acabou A gente resolveu... É... Tocar em frente, né? O projeto da banda E... A gente passou por várias formações É... Principalmente... Baterista Foi o nosso maior problema Tanto que o André É o nosso quarto batera A formação atual Hoje é eu, né? No baixo A Cintia na guitarra O Moringa no vocal E o André na bateria E tá uma formação muito legal A gente se entende bem Eu espero que continue assim por muito tempo Porque a gente se dá bem A coisa toda rola E nada melhor, né? Do que a gente tocar com amigos E com quem curte o estilo principalmente A Baterista Isso que foi também a maior dificuldade, assim, achar alguém que realmente curtisse o estilo. Porque faz parte, né? Tem que curtir, tem que estar envolvido, senão não rola. É um assunto muito sério, né? E intolerável. Eu acho que tem que ter tolerância zero com esse tipo de gente. E eu acho que se a pessoa tá na cena grind, hardcore, crust e afins, e é machista, porra, não entendeu nada da proposta, né? E eu acho que, na real mesmo, esses caras têm que apanhar de mulher. Mas eu acho, assim, que na cena metal existe, sim, o machismo. Porque eu já vi vários documentários de minas, de bandas com mulheres, falando isso, que elas sofrem o machismo. Vão fazer show e tal, e tem os babaca lá, até de organização mesmo. Elas falam que passam por algumas situações, assim, constrangedoras. E o que é lamentável, né? É porque eu acho que não tem que ter tolerância não com o machista. E machistas não passarão. A gente não pode deixar, não pode aceitar. O maior desafio de nós, mulheres, no metal e na sociedade, eu acho que é fazer as pessoas entenderem que não há diferença entre mulheres e homens. Isso, com certeza, é mais difícil de fazer entrar na cabeça das pessoas. Eles têm que entender que é igualdade. Mulher não é melhor que homem, homem não é melhor que mulher. Então, eu acho que o desafio maior, com certeza, é esse. Mulher não tem que provar nada. Assim como o homem também não tem que provar nada. Os dois são capazes. Não é um gênero que vai definir se é melhor ou não. Não existe isso. Só na cabeça de alguns preconceituosos aí, né? Que, infelizmente, ainda é a maioria no nosso país. A necrose não está mais nativa. A gente voltou em 2012 com uma nova formação. A gente gravou uma coletânea lá pelo selo do Glezinho, lá de Pernambuco. E gravamos um CD. Fizemos um show. E daí ficou difícil a questão de ensaio, já de ir morando em outro estado. Nosso Batera, na época, também morava em outra cidade. Tudo isso, assim, foi desgastando e a gente resolveu, então, que não ia ser viável. E resolvemos dar um fim, né? Tipo, não voltar. Fiquei muito feliz de participar desse projeto, né? Como eu já falei. Que está sendo bem importante. Está tendo a presença aí de muita gente legal. Espero que tenha várias edições, porque tem muita gente boa aí ainda para falar. Para mostrar seu trabalho. Parabéns para você, Júnior, aí. E para a galera que está assistindo, um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem aí. Se cuidem aí desse vírus maldito. E ano que vem a gente está todo mundo junto. De novo aí nos shows da vida. Valeu, galera. Abraço e beijo aí para todo mundo. É isso aí, Angela. Muito obrigado aí pela sua participação. E agradeço muito aí de prontidão e sua agilidade em responder. Muito obrigado mesmo pela força. Tamo junto. Esmague o machismo sempre aí. É isso aí. Vamos dando sequência aqui. Agora, vamos apresentar para vocês uma outra garota aí. Que também é vocalista de uma banda fodida pra caramba de São Paulo. Chamada Nuclear Frost. E que vocal aí, meu amigo. E que vocal. Vocal super poderoso. Fodido pra caramba. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre Gabi Gomes. Também faz vocal em outra banda aí. Não vou lembrar o nome. Mas ela vai comentar com a gente aí já já. Quero agradecer ao amigo Chacal que intermediou essa entrevista aí. Muito obrigado ao amigo Chacal. É o repórter aqui da Destroy Music Now. Ele vai me ajudar em outras entrevistas aí também. Muito obrigado. Aliás, é uma coisa que eu preciso estender aí bastante também. Arrumar mais parceiros aí pra gente conseguir trazer mais pessoas aqui na... Pra entrevistar aqui. Tá certo? Ao pouco a gente vai evoluindo e melhorando. Trazendo mais pessoas pra cá. Tá certo? Então, muito obrigado aí Chacal. Muito obrigado aí Gabi Gomes. Vamos aí conhecer um pouco mais aí sobre a Gabi. E sobre a atuação dela na cena. Vai lá. Fala aí Gabi. Tá que lé. E aí pessoal. Beleza? Aqui é a Gabi. Vocal do Nuclear Frost. E uma penitência de F-Metal. E eu tô... Vim aqui trocar uma ideia com vocês rapidinho. Do canal Destroy Music Now. Do Júnior March. Muito obrigada Júnior. E tô aqui com o meu brother Ricardo. A gente tá tomando todos os dedos cuidados de proteção e precaução dessa pandemia. E o Ricardo Chacal me ajudando aí pra... Fazer esse bate-papo. Então. Eu comecei a escutar metal, rock em geral. Como a maioria. Com as músicas que tocavam no rádio. Na época das rádios que tocavam rock. Com bandas como Black, Saba, Motorhead, Iron Maid. As bandas mais... Maiores assim na cena. E... Depois... Ahn... Fui... Comecei a colar na galeria do rock em São Paulo. Pra quem conhece o lugar. É um reduto. Hoje tá mais shopping. Mas é um reduto... Que tinha muita... Inspirava música. Toda essa cultura mais underground. De banda. E onde você encontrava os plays também. E aí lá eu fui... Me familiarizando e conhecendo outras coisas. Isso lá pros meus 14 anos. E... Eu sempre morei na região central de São Paulo. Então... Era meio que fácil isso. E... Fui me familiarizando. Vendo... É... Conhecendo outras bandas. E... Conhecendo bandas mais rápidas. Tipo... Me familiarizei com o punk. Que é um estilo que eu curto pra caramba. Desde de vários outros. E aí o punk tem toda essa ação de contracultura. Mais libertário. Então isso foi tudo me encantando. Quando você é muito jovem. Você se encanta bastante. Fui me aprofundando. E procurando mais sobre. E aí que eu fui entrando no... No Sena Underground. Vendo bandas de... Brother tocar. Eu ia muito pra Zona Sul. Zona Norte. Ver bandas de punk. Hardcore. E fui indo. E de lá que começou a surgir. Mais meu interesse com... Pra tocar como banda. Tive duas bandas. Antes do Nuclear Frost. De Hardcore. Punk. E assim foi seguindo. Desde... Desde até agora. Desde sempre. O Nuclear Frost tem 14 anos. Começou em 2017. Meados de 2017. Na formação original. É o Edum. E Thomas. E era um projeto. Meio industrial. Noise. Com umas pegadas mais crust. E tal. E conforme foi rolando os ensaios. Isso meio que mudou. Teve influência metal. Porque os meninos também. Curtiam bastante. Punk no meio. Né. E fazer essa mistura. Que eles chamam hoje. De crust punk. Mental punk. E... E eu comei. E surgiu a oportunidade. De eu tocar. De fazer o vocal. Porque eu já tinha experiência com isso. Já. Já tinha assistido banda. E surgiu a oportunidade. Eu aceitei. E aí. Veio que ficou assim. Foi. O primeiro ensaio. Já entrei. Não deu tempo nem de pensar. Já pensando. E aí. Eu já. E a gente foi. Formulando tudo. Desde logo. Gravar demo. Foi muito rápido tudo. E... E foi divulgando. Então. O Cléafras 3 já tem um tempo. Já teve muitos lançamentos. E... De coletânea. Fora. Passando tape. E foi se consolidando. Ao longo dos anos. Então. Esse som aí. Fala sobre o feminismo. E toda a luta da mulher. Dentro e fora do terror. A luta do terror. A luta do terror. E o time foi. A luta do terror. O Ilma Penitência é mais novinho assim, né? Porque eu ainda considero muito novo, dois anos, surgiu em 2018, em maio, com uma conversa dos meninos também já da cena, os integrantes do vazio, do cruel face, antigo E-Social Chaos, e aí surgiu uma oportunidade de fazer um som mais pesado, e eles falaram, Gabi, você não tem escolha, ou você aceita ou aceita, e aí virou vocal, pra virar vocal, fazer um esquema mais death metal, com diferença mais britânica e tal, dessa pegada da cena britânica, e eu topei, ia ser um desafio diferente, e uma época que eu tava curtindo muito mais, escutando muito som mais som death metal, então eu aceitei, foi susta, tem dois anos, a gente tem duas músicas nas plataformas digitais, todo mundo, tá meio conturbado por causa dessa pandemia, a gente ficou isolado, então a gente não conseguiu gravar, mas a gente tá em processo, assim, nisso o Duro passa muito rápido, já tem dois anos, com uma pertença, é isso. O machismo existe sim na cena, acho que na cena punk um pouco mais discreto, digamos assim, assim, porque a galera tem essa ideia de libertário, mais aberto a novas conversas, então acho que rola com mais inscrição, mas a gente vê muito com depoimento na internet, de agressores, ou a forma de como lidar com a mulher, tem bastante assim, só que é mais implícito, digamos assim, e na cena metal, a gente já vê mais efetivamente, assim, isso acontecendo, infelizmente, não pode, nada a ver, não deve ser assim, não deveria ser assim, e os caras não querem trocar em grupos do WhatsApp, os caras não querem trocar ideia de som com menina, porque acha que não é capaz de fazer isso, ou até curtir sua banda, achar legal, falar, ó, seu vocal parece de homem, então, tipo, é bem, é bem, mas é explícito assim, então, é, acho que porque a galera é mais velha, então tem essa cabeça um pouco mais fechada em relação a isso, se você tem uma extrusão, mas acho que a galera mais nova já tá tendo, que tá curtindo metal, mas metal pesado, black metal, sistema de metal, já tá abrindo mais a cabeça com isso, mas, sempre há, e eu acho que, que não, que a gente tem que lutar disso diretamente de frente, porque, é, é uma coisa que, que a gente tá ali pra andar lado a lado, não é maior ou melhor que, ó, que outros meninas têm capacidade igual pra fazer intelectualmente, pra fazer qualquer coisa que ela queira isso, qualquer mulher, então, é, eu acho que, que sim, que tem que, tem que combater isso, mas, efetivamente, cada uma da sua forma, umas com som, outras com zine, outras com, é, intervenções artísticas, enfim, mas é, isso, né, e sempre se posicionar e mostrar que, que isso tá além do, do que realmente é o machismo, assim, o machismo tem que ser quebrado. Você, é, acha necessidade de provar algo sendo mulher, ou isso aí pra você é indiferente? Então, é, eu acho que só entrar no palco você já tá provando algo, mostrando algo que você se posiciona, e como você reflete isso pra sua vida, né, então eu escolhi fazer vocal aí pra numa banda, até pra me expressar em relação à sociedade, em relação ao mundo e tudo que acontece, então é, eu acho que é importante, tá assim, e lógico, é junto o lance de anti-music e do som que você faz, que é uma coisa que me dá muito vigor, então, é, eu acho que já, já é uma forma de, de você se mostrar e colocar diante da, do público e suas ideias e como você se posiciona e o que você pensa, né, que pelo menos, nem que você vá atingir um pouco, uma galera menor, mas, você já tá falando sobre isso, e tá expondo suas ideias, eu acho que é isso que eu encontrei. Assédio, eu já sofri numa, numa gig, de alguém me oferecer uma bebida, de um cara me oferecer uma bebida, eu aceitar, normalmente eu conheço a maioria das pessoas, e ele tava do lado de uma pessoa que eu conhecia, só que ele não me conhecia, eu aceitei a bebida, normal, e aí ele já achou no direito de, de se aproximar, de outra forma, e que não é, né, então eu coloquei ele no lugar dele, falei, meu, não tem nada a ver, segurei sua onda. Isso, eu tenho muitos amigos ainda bem, então já se aproximaram e já, a paz igualaram meio que as coisas, porque ficavam meio que de olho, e aqui o cara nem era da cena, ele tava lá, de oba-oba acompanhando, eu falei, ó, segura os amigos, seu amigo aí, mais ou menos isso, e um outro fato foi de, ah, você toca numa banda, ah, deve fazer um vocal mais, ah, gritado e tal, ou tipo assim, oh, já, e aí, quando viu que tocou, falou, nossa, que legal, sua banda, não sei o que, eu falei, pois é, eu faço um vocal, você viu aí no vocal como eu faço, aí nessas situações, assim, e de falar, é, não sei o que, vai pro otafogão, essas ideias, ou sexualmente, alguém me segurar, já me seguraram na perna e passaram a mão assim, só que eu fui fazer minha reação na hora que acontece, foi meter um chute aí, agora a pessoa fala, eu sou super agressiva, sou mesmo, que eu sei que você tem que, sei, é mais ou menos isso que aconteceu. Então, o nuclear agora, com essa pandemia, desde o ano passado, ele já tá um pouco mais, tá um pouco mais parado, a gente tá se reestruturando, a gente tá sem bateria, vamos fazer os testes, passando essa pandemia, a gente vai ensaiar e voltar com tudo, já pra gravar as músicas que já eram novas e a gente não conseguiu, devido ao acontecimento da vida mesmo, e então esses são os planos do nuclear, então logo, logo vocês vão ver o nuclear aí em ação novamente. Enquanto o Iuma, o Iuma também, esperando essa pandemia passar, a gente já vai entrar gravando, porque a gente já tá com um play feito e tal, só que a gente foi meio que interrompido, basicamente, por conta disso. Esses são os planos, e fazer divulgação, e gig, mais ou menos isso, vamos tentar fazer essas coisas, né. O Nuclear Frost teve a oportunidade de fazer turnê europeia em 2014, e foram 30 dias, 22 shows, alguns day-offs, foi bem gratificante e encantador, assim, meio que sem palavras, porque você não imagina que você vai chegar com isso com a sua banda, você tá fazendo só, lógico, você pensa, mas não que quando isso vai acontecer realmente, você fala, nossa, é isso mesmo. E era uma experiência nova, ninguém tinha ido pra fora ainda, então a gente viu uma cultura diferente, um mundo diferente, lá eu sinto que eles são bem organizados, mesmo mais organizados por esse lance de som, não é por culpa nossa, mas porque as nossas condições não permitem muito, né, conforme a gente vê, a gente faz do jeito que dá, mas eu acho que a gente tem uma coisa que se sobressai em relação a eles, que é esse acolhimento, que é brother mesmo, que é meu e seu, e a gente divide, vai juntando uma coisa ali e vai fazendo. Lá eles já fazem isso um tempo, as bandas tocam muito tempo, então eles já tem uma estrutura pré-definida e organizada pra fazer os sons, então você vê bem a organização e todo o suporte que a banda precisa ao mínimo, que rola e já ajuda e tal. E o som lá foi bem, eles gostam bastante a língua do Brasil, assim, então a gente foi bem recebido, eles gostaram bastante, teve muito feedback positivo e foi uma experiência muito louca, assim, passamos uns apertos, uns sustos, umas noitinhas, umas noitadas mais animadas, mas é uma experiência que você vai aprender, né, eu falava, ó, todo mundo se divete, mas outro dia bonitinho pra tocar, porque a gente sabe, né, o retorno que a gente tinha era do Merchan, então a gente tinha que fazer o melhor possível e a gente tá lá e aproveita a oportunidade pra mostrar seu sonho. A gente tocou em oito países e foi muito foda, assim, do extremo leste europeu, então foi uma experiência muito boa. Aí, depois eu fui, eu sozinha pessoal, pra curtir uns festivais fora, ver como que eram as bandas, com o tempo, me organizei pra fazer isso e aí minha visão já a segunda vez foi bem diferente, porque... E essa minha experiência pessoal foi, minha visão foi totalmente diferente, né, você vai mais com calma, conhece a rotina dos lugares e vai aproveitando pra ver outras coisas que te acrescentam culturalmente, e vendo as bandas e toda a movimentação. E aí também foi bem mais enriquecedora pra mim, porque eu consegui também, como eu fiquei mais tempo, eu consegui ver outras coisas que também, algumas deficiências, né, que tem na Europa em relação a... a relação a partir de imigrantes e quando você não é cidadão europeu, que nem tudo são flores, mas a gente sempre, eu sei que meus amigos, as pessoas que conhecem que vivem lá, sempre dão um jeito e conseguem fazer as suas coisas. Então, foi muito foda, uma experiência assim, que eu nunca vou esquecer e me apresentou muito como pessoa, assim, mudou um pouco minha visão geral do que é tudo. Gente, houve muito som aí, procura as bandas The Ground, o Brasil é imenso, a gente sabe, tem muitas bandas boas do Nordeste, Sudeste, Norte, e a gente não fica atrás de nenhuma banda gringa, e é isso, eu acho que vocês consumirem material independente, zine, colar nas gigs, apoiar, se fortalecer, se apoiar, porque eu acho que diante de tudo que tá acontecendo no nosso país, é uma merda desse governo, então eu acho que vocês têm que se apoiar, e apoiar as garotas também, as meninas muito foda, tem umas meninas foda fazendo umas coisas muito, muito à frente, assim, eu acho que a mulher tem uma visão, um olhar diferente em relação à cena e as outras coisas, então isso se amplia muito, e vamos aí consumir as coisas, apoiar as meninas, e vamos ficar juntos, lado a lado, e é isso, destruir o machismo, a galera fascista, os fachos, e é nóis. Gente, um beijo, muito obrigada, valeu! É isso aí, muito massa, Gabi, muito obrigado aí pela sua participação, total força para as mulheres sempre esmagando o machismo cada vez mais, né? É isso aí, total força aí ao Metal Punk aí da Nuclear Frost, tamo junto, obrigado, obrigado chacal também mais uma vez aí, valeu! É isso aí, as meninas do underground. Dando sequência agora para apresentar para vocês aí, uma garota aí, outra baixista aqui de uma banda aqui, vizinha aqui da cidade de Amparo, aqui de Bragança Paulista, que é a Fabiana Ramos, Fabiana, ela é a baixista aí da banda Caminho de Rato, aqui da cidade vizinha de Bragança Paulista, toca lá com os amigos Digo, né? E o Fabiano, né? Fabiano que é o marido da Fabiana aí, né? Olha o casal aí, Fabiano e Fabiana, muito legal, né? Vamos conhecer um pouco mais aí sobre ela aí, sobre a banda Caminhos de Ratos, também toca em outra banda aí, vamos deixar ela falar para nós aí. Vai lá, Fabiana! E aí, Júnior, beleza? E aí, galera que tá curtindo o Destroy Music Now? Eu curto som e rock, assim, desde novinha. Com 10 anos eu já tenho muita memória, assim, de curtir o Raul Seixas, e passei minha adolescência inteira escutando muito rádio rock, clássicos do rock. Com 15 para 16 anos eu tive meu contato com o hardcore e com o punk rock, e também foi a minha primeira experiência com banda. Então, assim, eu me considero uma pessoa alternativa e do underground desde sempre. Hoje eu tenho 42 anos, e já fazem 6 anos que eu faço vocal nessa banda aqui, ó, a Descraus, e há 3 anos eu toco baixo na banda Caminho de Rato. A gente da banda Caminho de Rato, a gente começou, na verdade, a gente queria dar continuidade a essa banda aqui, ó, o Desvio de Conduta, como haviam saído dois integrantes, a gente ia dar continuidade. Mas logo no primeiro ensaio, assim, com as primeiras produções, as músicas, a gente viu que criou uma identidade um pouco diferente e, apesar de a gente ainda continuar tocando alguns sonos do Desvio de Conduta, a gente resolveu mudar de nome por conta da minha entrada no baixo e, principalmente, da entrada do Gordo no vocal, né? Então, a banda hoje conta, né, com o Digão na bateria, o Fernando Bi é na guitarra, eu no baixo e o Gordo no vocal. Poxa, a cena em Bragança, acho que ela encontra dificuldade, como em qualquer outra cidade, que, assim, são os espaços, né, pras bandas autorais e bandas barulhentas, né, tocarem. Mas, mesmo assim, o pessoal aqui sempre tá cavucando um buraco, algum lugar pra gente tocar, manter nossa cena viva. Uma coisa é fato, Bragança tem muito artista, tem muita banda foda e tem uns eventos aí que quebram tudo. Então, eu tenho muito orgulho aí de participar dessa cena bragantina e de ter bebido muito dessa pinga com mel. Machismo, ele rola em todo lugar, né? Machismo, ele é intrínseco na nossa cultura, digamos assim. No underground, como já faz bastante tempo que se questiona e tem esse debate, tipo, e as minas elas têm mais expressão, elas participam mais ativamente, assumindo esse espaço que também é nosso, sabe? Então, tem muita mina produzindo, tocando, cantando, atuando mesmo, assim, ativamente. E deixando, é, lutando, né, contra as escrotices diárias aí que a gente passa. Eu acredito que o maior desafio é você chegar e ocupar esse espaço. Esse espaço que é seu, sabe? É se fazer ouvir, é criar esse espaço. Duro para as minas assim é que a gente não é muito incentivada, desde nova, a tocar um instrumento, por exemplo. E existe muita cobrança, mas assim, se foda, né? O importante é se expressar e a gente não se importar com as críticas. Eu acho que é esse que é o maior desafio. Criar espaço e não se importar com as críticas. Então, né, a gente tá doido pra voltar a aglomerar, fazer barulho aí com os amigos, tá difícil, né? A Descraus, ela tava numa produção massa de sons novos, Caminho de Rato. Na semana que começou a pandemia, tava marcado pra começar a gravação do primeiro álbum. E aí, parou tudo, né? Música Então, enquanto essa tormenta não passa, a gente segue aí escrevendo, criando riffs, cuidando da saúde, né? E eu e a minha amiga, por exemplo, a gente aproveitou esse periodinho e fez um copilado de poemas aí, chamados Factos Putres. E... A gente tá louco, né? Pra voltar e assim que a gente voltar, a pretensão é fazer músicas novas e o Caminho de Rato, entrar em estúdio. Essa é a prioridade. Música Valeu aí, Zúnior! Valeu mesmo aí pela oportunidade. Um grande abraço aí pra galera do Mesher. Tamo doido pra voltar a time fazer um showzinho massa aí junto com vocês. Fazer aquela aglomeração pra falar mal do Bozo. Com muito barulho. É isso aí. Valeu aí. Destruir a música agora! Música Música Aí é isso aí. Muito obrigado, Fabiana, mais uma vez aí pela sua participação. Muito obrigado aí pelas palavras. Tamo junto aí. Mais uma vez aí, força total para as mulheres aí no underground. Que conquistem cada vez mais o espaço merecido aí de vocês, tá certo? Então, essa foi a última entrevista de hoje, né? Era pra ter mais uma aqui, mas infelizmente não deu o tempo de chegar aí. A outra entrevistada tava meio resfriado. Mas vai ficar pro próximo programa aí, tá certo? Agora vamos ter aí uma atração especial aqui no programa. Que é as dicas de culinária do nosso amigo Joey. O clamor do público aí pra ter umas receitas veganas e vegetarianas aí foi grande. Então, tamo trazendo aí o nosso amigo Joey pra mostrar algumas receitinhas rápidas pra nós aí. Vai lá Joey, mostra a receita boa de hoje aí. Salve galera! É com muita satisfação que aceitei o convite do nosso amigo Júnior do canal Destroy Music Now pra começar um quadro chamado Gastronoise. Gastronomia e música de primeira qualidade. Nesse primeiro episódio, vou apresentar pra vocês um prato de média complexidade. Que vem a ser abobrinha e grão de bico levada ao forno. É isso aí! Os ingredientes pra essa receita são duas abobrinhas italianas médias cortadas, uma cebola pequena cortada em cubo, uma xícara de grão de bico e óleo de gergelim. Dispor as abobrinhas em uma panela e fazer a cocção por aproximadamente 10 minutos para que ela amoleça. O grão de bico deve ser deixado de molho por aproximadamente 6 horas, após isso deve ser cozido e retirado suas cascas. O prato é considerado de média complexidade devido as três técnicas. Cozimento do grão de bico, o cozimento da abobrinha a vapor e agora a fritura da cebola e do grão de bico no óleo de gergelim. Esses são os três processos anteriores à montagem e colocação do prato no forno. Pós cozimento a vapor, untar o marinex ou uma forma com azeite e fazer a disposição das tiras de abóbora. Em seguida vem o grão de bico já cozido e refogado com óleo de gergelim. que dá um aspecto e um gosto totalmente diferenciado. Lembrando que como a abóbora já foi pré cozida no vapor e o gergelim cozido e refogado, nesses processos anteriores, agora só cabe levar ao forno para dar uma finalização a esse prato. Ele pode ser vegano se parar por aqui, porém aos carnívoros ou lacto-vegetarianos tem a opção de colocarmos com a muçarela ralada. O forno tem que ser pré-aquecido a 180 graus e para finalizar o prato cerca de 10 minutos é o suficiente para estar servindo esse prato. Nessa quantidade que foi feito aqui, serve tranquilamente duas pessoas e pode ser acompanhado de um arroz branco ou até de uma massa ali óleo. Espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje. Valeu! É isso aí, Joey! Que bela receitinha, hein? Eu acho que... Eu acho que é facinho de fazer. Eu vou tentar fazer aqui também, rapaz. Não sei se vai ficar bonita que nem a sua aí, mas... Valeu, meu amigo! Obrigado aí! O Joey vai estar sempre trazendo umas receitinhas para nós de vez em quando aí, né, Joey? É isso aí! Ficamos aqui! Quero agradecer mais uma vez todo mundo aí pelos likes, compartilhamentos aí da... dos links, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, obrigado mais uma vez aí todas as entrevistadas. Obrigado, Ângela! Obrigado, Gabi! Obrigado, Fabiana! Total força às mulheres do underground sempre! E... esmague o machismo sempre aí, rapaziada, ó! Respeite as meninas aí sempre, hein, cara! É nóis! Então, até o próximo programa aí! Destroy Music Now! And Ever! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma